Calma! 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 Por que que tá demorando tanto a homologa esconda, por? Eu pensei que você estava recebendo bem aqui. Ah, não foi tão bem, eu não peguei na sua mão. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que o interesse nosso, houve concursos que estão precisando legalizar a educação e áreas de saúde. E chamar aquilo que for necessário para as outras áreas. Mas infelizmente a promotoria, que sabe muito bem, combinou o concurso. Nós estamos com a ação, com a ação de Bacama, que é o dia para homologar o concurso. A promotoria perdeu a liminar aqui e recorreu em Belo Horizonte. E se o juiz eu não posso homologar. Se eu sou sacista, eu vou ir na promotoria. Porque lá que é o lugar dos sacistas. Mas o juiz Nub não já liberou essa? O promotor recorreu ao tribunal. Entendeu? Então, estamos juntos em Belo Horizonte e o tribunal de justiça. Vocês devem ir lá no promotor. Eu estou prontinho para assinar o balogar. Pode decidir em Belo Horizonte. Pode vir aqui no dia seguinte, dentro do prazo legal. Agora, Galileo, na área da educação. As professoras aprovadas no concurso vão ficar deixadas de lado. E o pessoal do processo seletivo, que não tem nenhuma forma de averiguar essa pessoa. É capacitada, vamos dizer assim. Vamos ficar prejudicadas nisso? Não, vão ser chamadas, logicamente, as concursadas vão ser chamadas. Porque a gente já procurou saber na SEMED, eles não vão aceitar a listagem do concurso. Eles falaram que não aceitam por não estar homologado. Mas o resultado... Não estar homologado está na cara que não pode, não pode poder. Sim. O concurso está homologado, pode chamar pelo concurso. Mas nem para contrato? Agora, nesse intervalo, até lá, pode ficar sem aula, né? Tem que saber agora, quando for entrar a aula agora, tem que saber como é que vai fazer. No contrato do professor, né? Por que não de chamar para contrato as concursadas? Visto que o resultado... Já foi divulgado o resultado final. Peraí, sim. Não, o resultado não. Homologado. Que manda uma homologação, né? O caso, é a parte agora que eu vou saber como é que passa. Se as aulas, até o dia que começar as aulas, se tiver, pode ficar sem aula, né? Então não vamos tratar o que passa, se chama o pessoal da SEMED. E esse recurso só tem previsão de tempo? Ah, só Deus. Por que hora que ele leu? Não, não, pode ser rápido. Depende... Pode ser, porque tem que ter alguns dias, né? É. Para a instância... É, eu... Eu... Eu já... Jurídico eu não entendo, entendeu? Aí o procurador do prefeito não poderia dar esse retorno para nós? Pode, pode. Pode? É só que a gente não tem que ativar. Vai, vai, vai... Vai lá nele, tá? Pode. Vamos lá, então. Obrigada.